Olá, YouTube, espectadores do site Saúde Frugal, mais um vídeo. Bom, apesar do que eu cresci numa família cristã, eu nunca fui muito religioso, mas acredito eu que poderia me classificar hoje em dia como um agnóstico, ou seja, eu acredito numa força maior, mas não num Deus específico. A criação vem através do respeito à natureza, que ela é a criação, nós todos somos a criação. Como se, eu acredito que Deus, a criação, está em tudo. Então, respeitar a nós mesmos, respeitar o próximo, respeitar a vida, respeitar o meio ambiente, é agir de forma religiosa. Então, eu sempre ouvi sobre a história do paraíso, do Jardim do Éden. E quando comecei o frugivorismo, aí comecei a estudar para escrever meus livros, eu fiquei impressionado sobre o que se chamava de a Era Dourada, na mitologia grega. A Era Dourada é o que, para os gregos, o que é o paraíso, o Jardim do Éden, é para a nossa civilização cristã. E a similaridade da história da Era Dourada com o paraíso, com o Jardim do Éden, e acabei aprendendo que várias outras civilizações ao longo do globo tinham a mesma história, ou pelo menos uma história muito similar, de uma época onde os seres humanos viviam sem precisar trabalhar, sem precisar arar o solo, e viviam uma vida perfeita, pristina, morriam aos 120 anos no sono. Era uma existência alegre, feliz, sem doenças, sem discórdias. Então, eu comecei a ficar impressionado, porque isso soava de uma forma muito sensata, já que a gente vê que quanto mais anormal são as práticas de estilo de vida, mais anormal o comportamento humano se torna, mais destrutivo e maléfico ele é. E nesse paraíso, onde vivíamos de frutas, folhas e outros alimentos que brotam espontaneamente do solo, a natureza trabalhava para nós, e o nosso principal trabalho era disseminar as sementes. Os dados são muito interessantes e se encaixam muito bem com os dados científicos. Essas histórias relatadas, essas diferentes civilizações, desse paraíso, desse jardim do L, dessa época perfeita, se encaixam muito perfeitamente com os dados científicos, já que a gente sabe que a antropologia, história e vários indícios de diferentes ciências mostram que seres humanos, na verdade, nasceram nos trópicos, em paraísos, ou seja, vivendo dentro de florestas tropicais, se alimentando primariamente de frutos e vegetais. Nós pegamos até mesmo Gênesis 1,29, que sugere, Ou seja, tem diferentes formas de mencionar esse trecho, mas todas elas indicam que seres humanos foram feitos para frutos e vegetais. Nós olhamos para as ciências como a anatomia, a fisiologia, a bioquímica e todas elas comportam os fatos que também seres humanos foram feitos para frutos e vegetais. Então, o que eu sugiro é que ao poluir nosso corpo, nós poluímos também nossa mente. Nós destruímos a nós mesmos e tudo ao nosso redor. Então, viver, respeitar a Deus, é também respeitar o nosso organismo, respeitar os outros organismos, respeitar a natureza. Ou seja, nós vivemos de uma forma mais religiosa, espiritualizada, vivendo de forma frugal. Não frugal só de frutas, mas frugal de simplicidade, sobriedade. Ou seja, controlando nossos ímpetos, vivendo de forma simples, harmoniosa com a nossa fisiologia, com as leis da natureza. Quando nós cuidamos do nosso organismo, nós vivenciamos uma paz interna, que nós conseguimos externar a paz. Nós conseguimos cuidar da vida, já que se o Criador criou a vida e ela, de toda forma, visa se manter viva, visa se propagar, é completamente insensato e, obviamente, demonstra ir contra a vida, contra o Criador, destruir ela de qualquer forma que seja. Ou seja, os hábitos não saudáveis também acabam influenciando o meio ambiente, acabam influenciando o holocausto que os animais vivem na atualidade, acabam influenciando a nossa maldade perante os animais. O próprio não matarás não deveria sugerir só a não matarás o seu próximo, um outro ser humano, mas o não matarás deveria sugerir também não matar outros animais, deveria sugerir não matar o meio ambiente, não matar as árvores, não causar a deflorestação, entende? Tudo que auxilia ou todos esses fatores deveriam realmente ser abolidos para nós vivermos em paz, harmoniosamente, conosco e com a criação. Aonde eu quero chegar é que a dieta do Éden, a dieta do paraíso, como era chamada, a dieta edêmica, a uma dieta onde se come alimentos frescos, direto das plantas, foi feita pela criação, foi feita por Deus, pela natureza, para seres humanos viverem de forma pacífica, altruísta, benéfica, até os 120 anos, como a própria Bíblia relata, como a própria Era Dourada relata, e como os seres humanos provavelmente viveram durante todo o início da sua existência até um passado muito recente. Então, eu sugiro que todos nós, para vivermos de uma forma mais sã, pacífica, coerente, mas dentro da... protegendo a criação ao invés de destruindo ela, deveríamos nos focar mais em comer e viver de forma sóbria. Abandonar os hábitos que nós vivemos, que são correlacionados à agressividade, que são correlacionados à desigualdade sociais e tudo isso. Viver de uma forma harmoniosa, viver de forma natural, voltar à natureza, voltar às nossas origens, é realmente cuidar do próximo, cuidar da criação, cuidar dos animais. é a forma mais serena, mais pacífica, mais harmoniosa, mais bonita, mais benevolente que eu consigo pensar é largar toda essa vida artificial e viver em paz com tudo que existe. De forma simbiótica, de forma ambiental, já que nós sabemos que uma dieta baseada em frutas e vegetais, agropecuária, vários desses fatores são alguns desses fatores são benéficos ao meio ambiente, outros deles são extremamente maléficos ao meio ambiente, maléficos à saúde humana, maléficos à psique humana, então viver de forma pura, não só física, mas mental e espiritual. Os três andam lado a lado e eu, ao meu ver, evitar a toxicidade, seja dos alimentos, seja do cozimento e seja da industrialização e dos seus subprodutos tóxicos, produz um organismo mais são, mais sadio, fisicamente, mentalmente, eticamente, moralmente, então o que eu proponho aqui hoje é nós revermos nossos conceitos e viver de uma forma mais pura, através da natureza, através da mudança dos hábitos de estilo de vida, que eu tenho certeza que se nós vivêssemos mais perante o que nós fomos criados para, de vivermos de forma natural, vivermos em contato com as plantas, com os animais, fora de toda essa industrialização, fora dos centros urbanos, nós seríamos, nós veríamos muito menos assassinatos, muito menos desigualdade, muito menos maldade nesse mundo, muito mais paz, amor, união, harmonia, que é o que todos nós acreditamos, visamos, mas nós não conseguimos mais nos manter harmônicos e ver um mundo harmônico. E eu acredito que Deus não criou o mundo de uma forma caótica e destrutiva, não criou o ser humano como uma criatura má, mas nós somos perfeitos, benéficos, pacíficos, bondosos, altruístas. Só não conseguimos ser quando vivemos distante do que Deus, a criação, nos fez para vivenciar. vivenciar. Quando a gente vive fora da natureza, a gente não consegue ter empatia, biofilia por ela, empatia pelos animais, empatia por outros seres humanos, porque nós estamos psicologicamente alterados, ao meu ver. Algumas coisas, nós temos bastante dados científicos para comprovar sobre o que eu estou falando, algumas coisas ainda são conclusões precipitadas de um autor, de um youtuber que visa a paz mundial, mas eu acredito que a maior parte das patologias físicas e mentais advém do nosso distanciamento com a natureza e da nossa dieta original, da dieta edêmica, que foi composta primariamente de frutas, vegetais e oleaginosas. Então, proponho que todos nós voltemos ao Jardim do Éden, voltando às origens da criação, que todos nós concordamos que seres humanos saíram dos trópicos, saíram de florestas perfeitas e que se nós não nascemos com fogão nas costas, provavelmente será que a criação, será que o Criador visava que nós cozinhássemos, queimássemos seus alimentos? Então, eu acho que nós todos voltando à dieta original, voltando ao Jardim do Éden, viveríamos muito mais em harmonia conosco e com nossos entes queridos, sejam eles humanos, animais ou até mesmo as plantas e a natureza, que são todos vivos, literalmente, biologicamente falando, e merecem o mesmo tipo de cuidado, amor e carinho. Vamos voltar ao paraíso, ao Jardim do Éden? voltar a viver de frutas e vegetais como se a vida do planeta, a nossa vida, a vida de todo o que existe, dependesse disso? Pois, realmente, cientificamente falando, depende. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, se cadastra no canal do YouTube, no nosso Instagram, dá um like na fanpage do Facebook e bota lá, seguir primeiro para você ver todas as nossas atualizações, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras e agenda ao longo do ano no nosso site diretamente, quer aprender mais sobre crudivorismo, nutrição vegana, receitas? Então, leia nossos seis livros já publicados, indo para o sétimo, agora nós lançamos o curso online Vegan Fitness 2 e nossos retiros aqui em julho no espaço do Saúde Frugal, além de e-books gratuitos, um monte de material gratuito, nosso site de leitura para você começar a aprender e se interar e fazer uma imersão no conceito de crudivorismo, veganismo e saúde por viver saudavelmente, que é o nosso lema higienista. Então, muita saúde frugal, até a próxima!